A quantidade de animais de grande porte que estão soltos pelas ruas de Aracatuba preocupa, viu? Muitos transitam em locais super movimentados. E tanto a nossa equipe quanto os telespectadores do SBT Interior conseguiram flagrar várias cenas. Veja só. Todos os dias no caminho de casa ao trabalho, o Itarque se depara com cavalos e vacas caminhando livremente pelas ruas de Aracatuba. Os animais sempre estão por aqui, o que traz uma certa preocupação para ele. Para nós é perigoso, principalmente para quem usa moto. O motociclista é uma vítima fatal. Bateu, é raro escapar. Uma vez nós estávamos tentando segurar uns três animais na marginal ali, eu e o pessoal do DR. E se um rapaz numa carreta não segura mais firme, ele tinha passado por cima. Não só dos animais, como do pessoal do DR. Eu estava um pouco mais longe. Então, o perigo tem. A reclamação do segurança é a mesma de outras pessoas. Afinal, os animais de grande porte são vistos diariamente circulando dentro da cidade. A nossa equipe, inclusive, flagrou algumas cenas. Nesta, um carro freia bruscamente para não atropelar um cavalo que atravessava uma das principais avenidas de Aracatuba. Em outras imagens, os telespectadores do SBT Interior enviaram flagrantes em diversos pontos da cidade. Os animais podem causar graves acidentes. Segundo a Guarda Municipal de Aracatuba, os donos desses animais pagam uma multa para retirar eles do perímetro urbano. E a guarda auxilia no recolhimento. Já quando eles são vistos na rodovia, a responsabilidade é da concessionária responsável pelo local. As marcas no carro do Júnior, por exemplo, revelam isso. Há dois meses, o veículo em que ele dirigia atingiu um cavalo que estava nesta vicinal dentro do perímetro urbano de Aracatuba. Apesar do susto, ele e a filha, que também estava no carro, não se feriram. Mas o animal acabou morto. O cavalo, ele vinha em disparada e do nada ele saiu na vicinal e eu acabei batendo no cavalo, jogando ele no meio da pista e vindo outro carro passando por cima, ele levantou e caiu do outro lado. A sensação é horrível porque você não imagina que você vai matar um cavalo, atropelar um cavalo e matar um cavalo. Ele ainda não descobriu quem era o dono do animal, mas hoje o autônomo só espera que o poder público tome providências para que essa situação não aconteça novamente. Infelizmente, é uma rotina que falta um pouco mais de atenção de quem cuida dessas vias, para que evite o acidente, preservando a vida humana e também a vida animal. Com certeza, um perigo, né? E segundo a Prefeitura de Aracatuba, a multa para quem deixar animais soltos pelas ruas é de R$ 87,00. Quando o dono do animal não é encontrado, ele então, o animal, né? Claro, é apreendido. Em média, cinco animais de grande porte são apreendidos por mês na cidade. Mas pelo número de flagrantes que a gente mostrou aí na reportagem, está faltando fiscalização, né?